Nesse vídeo eu vou mostrar as minhas peças de paetê lá da Shein e te dar ideias também de como usar essas peças. Oi gente, tudo bem por aí? Espero muitíssimo que sim. Meu nome é Flávia, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal e como eu falei, vou mostrar as minhas peças de paetê. Antes de mostrar esse look pra vocês em mais detalhes, já quero pedir pra você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, comentar aqui se você tem peça de paetê. Se você está pensando em adquirir peça de paetê e de qual das peças de paetê que eu mostrar aqui, você mais gostou. Paetê é algo que pode estar mais em alta, pode não estar tão em alta, mas eu acho que é o tipo de peça que você não deixa de usar. Sabe assim, eu tenho aquela blusa ali para aquela festa, para aquele show, enfim. Eu dei uma pequena estocada em peças de paetê, já tive peças de paetê ao longo, aliás eu tenho uma blusa, eu tive uma blusa preta de paetê preto que eu desapeguei dela e foi uma das poucas peças que eu me arrependi de ter de dar pegada. Mas enfim, vamos a este look, lembrando que eu vou deixar o link de todas as peças, tá? Embora o intuito do vídeo não seja um vídeo de comprinhas, né? Já que eu já mostrei todas essas peças aqui, eu vou deixar sim o link em todas as peças no primeiro comentário fixado, ok? Look todinho chin, com o único calçado, na verdade, que eu tenho da chin, que é essa bota meia. E aí aqui eu estou com a bota meia, fiz um linkzinho do salto da bota, não sei se dá para ver, porque é um salto meio chumbo, com o paetê. E eu trouxe nesse look texturas, trazer texturas é algo muito interessante para os looks. Poderia estar aqui com um escarpão, com um tênis, fica super estiloso, com sandalinha preta, de uma forma mais ousada aqui, com um metalizado, que não é o prata, que seria o mais óbvio, né? De você estar com prata. Vou colocar esse aqui, que é o mais diferente, para a gente ver como é que vai ficar. Olha como é que ficou, o que vocês acharam? Eu gostei, eu gosto dessa mistura do dourado com prata, tanto que eu estou com um acessório dourado. Eu não trouxe muitos acessórios, né? Porque o paetê por si só já brilha e já reina no look, então eu estou só com um braceletezinho. E estou, deixa eu chegar pertinho para mostrar. Estou com uns, deixa eu ver se está mostrando lá, não, agora está. Estou com uns brinquinhos pequenininhos. Esse daqui não são chin, tá? São semijóia, de uma loja chamada Rio Joias, aqui não é público, não é nada, aliás, nem chin é público, tá? Aliás, deixa eu esclarecer aqui, não tem parceria com a Shein, tá? Todos os... Estou aparecendo? Estou. Todos os vídeos de comprinhas aqui são realmente comprinhas, não são recebidos, tá? A única coisa que eu tenho, de menos de um mês para cá, é uma indicação. Mas é uma outra coisa, é ser afiliado da Shein. Então, look com a sandália. Essa sandália é da Beira Rio Conforto, maravilhosa. Eu comprei na C&A, não sei se ainda tem por lá, que eu comprei no ano passado, inclusive o dessa sandália, no Réveillon. E ela é mega confortável. Saltinho bloco é a melhor invenção. É o melhor investimento para você que quer andar de salto, mas não quer estar extremamente desconfortável. Esse é até um saltinho bloco mais alto, tá? Tem saltinhos blocos que são, tipo, metade disso. E também eu acho que fica super maravilhoso e eu quase que caí. Propostas, né, de calçados diferentes com esse look. Então, eu trouxe aqui o tênis. Esse look aqui, gente, para ir a show, é a melhor coisa que existe. A não ser que seja um show, numa casa de show, que você fique sentado. Aí eu usaria aqui, ó, a sandália. A bota. Se bem que essa bota é super confortável, a sandália também é. Mas eu cheguei numa idade, eu não tenho mais aquele pique de usar um salto assim, lembra? Vocês são dessa época de night que usavam um salto desse tamanho? E hoje em dia também, a galera mais jovem vai super descolada de tênis. Então, eu usaria o tênis, eu usaria o coturno, eu usaria uma outra botinha de couro que não está aqui, né? Que é de saltinho também. Quem sabe, será que é muito ousado? Vamos colocar aqui agora, com vocês. Ou um outro assim. Vamos botar nos dois pés, né? Para a gente ter uma perspectiva melhor. Ó, porque é bom ser estrutura de pilates, entendeu? Toda trabalhada em equilíbrio. Quase caí aqui do nada e agora eu estou dizendo que estou equilibrando. Ó, não estou vendo. O que vocês acharam? Vamos para o próximo look, né? Vamos para a próxima peça de paiteia. Essa calça foi a primeira peça de paiteia que eu adquiri. E quero falar algumas coisinhas com vocês, que eu acho que são importantes para você que ainda não comprou. Não só a peça de paiteia, eu acho que de uma maneira geral. Eu queria, né? Como foi a minha primeira peça, eu queria uma calça preta com paiteia preta. Fiquei na dúvida com relação à modelagem. Vou colocar as duas modelagens, né? A dessa, que é o estilo jogger, porque ela tem um elástico aqui embaixo, né? Eu posso até... Ai, toda hora eu falo, né? Eu tenho que me policiar para não ficar, né, 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 né. Então, ela tem a possibilidade de eu puxar e usar desse jeito. O outro modelo é o modelo Wide Leg. Por que eu escolhi essa ao invés do modelo Wide Leg? E essa daqui, para os calçados que eu tenho, ela seria mais versátil. A calça pantalona ou a calça Wide Leg, você não consegue usar com todos os calçados. Então, assim, se a calça tá boa pra usar com um tênis, ela provavelmente vai ficar pescando quando você usar. Uma sandália de salto, um sapato de salto, o que seja. Então, por isso que eu preferi, na minha primeira compra, usar esse modelo. Comprar, na verdade, esse modelo aqui, jogger. Claro que você pode ajustar a calça, né? Tem aquelas fitas que você coloca lá e deixa a calça mais curta pra usar com um salto baixo. Deixa a calça no modelo dela normal pra usar com um salto mais alto. Mas, como eu também amo esse modelo de calça, eu gostei. Essa daqui é tamanho G, tá? Eu comprei tamanho G pra ela não ficar tão ajustada aqui na parte do quadril, principalmente. Na cintura, ela ficou um pouquinho larga. Mas, ó, tô aqui gravando o vídeo e ela não caiu. Então, amo, né? Foi uma excelente compra. Vou colocar aqui com uma proposta que eu também vou usar muito pra ir a show. Show que eu vou ficar horas em pé, que é com o tênis. Agora eu trouxe esse tênis aqui, que é o meu favorito. E aí, dependendo do tamanho da minha calça wide leg ou a pantalona, eu consigo usar com um saltinho pequeno e consigo usar com um tênis desse jeito. Então, também já fica a dica, tá? Se você quer uma calça que seja mais versátil, tenha um salto mais baixinho e tenha um tênis que tenha uma altura maior. Porque olha a diferença desse aqui, que é reto, chapado. E olha isso, tá? Inclusive, com a outra calça que eu tenho, que é o wide leg de paetê, eu consigo usar com esse tênis. E esse tênis é da Visano, que eu já tenho também há um tempão. Já tenho uns dois anos, por aí. Agora uma saia, a única, nesse tom aqui, rosê. E aí, já quero dar a dica desta blusinha, que é da Xim. Deixa eu mostrar o que eu fiz aqui pra ela ficar desse jeito. Sabe esses silicones? Eu vou tirar. Deixa eu fazer assim, ó. Esse tipo de silicone, que inclusive vende na Xim. Vou deixar o link pra vocês. Eu tenho preto e tenho esse transparente. Tá? Então, o preto eu uso pra roupa preta. E o transparente eu uso para as outras roupas coloridas. Eu uso isso aqui pra prender o cinto. Sabe? Quando o cinto não tem passante, fica assim pra fora. Coloca o silicone. E eu uso também pra fazer algumas coisinhas no cabelo. Então, esse silicone aqui é super versátil. Você pega. E aí, você só passa o silicone. Isso aqui também é legal pra qualquer tipo de camiseta, por exemplo. Pra você não dar aquele nó. Porque o nó, se você ficar dando nó, você pode dar uma degaçada no tecido. Então, você pode deixar assim. Como se eu fosse o nó, né? Pode fazer isso na lateral, que fica super legal também. E eu lavando a mão aqui na lula branca. Espero que não tenha resquisa de maquiagem. Eu também acho bem legal assim. Vou colocar pro lado. Ó. Não tem que achar ruazinho. E pra fazer de cropped, do jeito que eu fiz, minha calopsita. Tá lá na varanda. Tem as modas, mas acho que não tá gostando muito não. Pra não acabar esse... Esse aqui eu vou lá falar com ele. E aí, aqui na frente... Vou passar de novo aqui. E você coloca por dentro. Do sutiã, do topzinho que você tenha. Ou se tiver bem justinho, nem precisa colocar por dentro de nada, tá? Por dentro de outra coisa por baixo. Só por dentro da própria blusa, já fica. E aí, fica aqui. Mais cropped. Se você não quiser tão cropped, você ajusta e puxa pra baixo. Então, olha que maneira simples. Coloquei a regatinha da Shink. Eu vou deixar o link pra vocês. E mantive o tênis. Eu não poderia estar aqui com nenhum desses calçados. Porque preto, gente... Esse negócio de preto combina com tudo? Não combina, não. Olha como uma sandália preta pesaria num look todo claro. Então, eu usaria uma sandália nude. E aqui a sandália nude. Pra quem não sabe, o nude é aquele calçado, aquela roupa, o que quer que seja, que parece que você está nua. Porque nude é de nu, tá? Então, não é o tom beijinho clarinho que é o meu nude. Esse daqui é o meu nude, como vocês estão vendo. É um caramelo, tá? Então, ó, mais uma diquinha. Então, tu já deixa seu like, se você não deixou o seu like lá no início do vídeo. Uma compra que não deu certo foi a desse short. Também comprei a oferta relâmpago. E por que que eu bato na tecla da oferta relâmpago? Essa blusa, inclusive, também é de oferta relâmpago. E olha como ela é linda, esse detalhe de botão. Tem um botão aqui também. Ah, deixa eu aproveitar pra já dar a dica. Depois eu falo da oferta relâmpago aqui. A blusa ficaria comprida, tá? O normal dela. Coloquei uma xuxinha, tá vendo? E aí dei essa arremangada aqui. Pra ter mais pele amostra, já que ela é toda coberta aqui no pescoço. A não ser que tivesse frio. Se tivesse frio, eu ia estar com ela lá embaixo. Mas esses detalhes dão uma alongada. Por que que eu bato nessa tecla da oferta relâmpago? Não é pra ficar me vangloriando de que, ah, eu paguei barato. Se bem que todo mundo gosta de pagar barato. Mas é pra você. E eu mostro lá no Instagram. Eu mostro quando tem live da Xim. Falo, ó, gente, olha aqui. Tem essas ofertas aqui. Fica de olho. Porque você consegue renovar o seu guarda-roupa com peças básicas. Nas promoções, na oferta relâmpago. Nas outras promoções, nas lives. E você consegue comprar essas peças mais diferentes. Peças que você vai usar menos. Então, é uma peça, né? Essas peças de paiteia. Eu não vou toda semana estar usando as peças de paiteia. Eu não vou usar pra trabalhar. Então, o que que acontece? Pro meu trabalho, né? Mas, você paga barato. E tem propostas diferentes no seu guarda-roupa. Claro que você tem que comprar o que faz sentido pra você, né? Não é comprar só porque tá barato. Mas por isso que eu bato nessa tecla. Pra você também ir lá todo dia. Dar uma fuçada. E encontrar coisas legais. Esse short não deu certo. Ele é tamanho G. Só que ele não ficou largo como eu gostaria que ele ficasse. Como eu vou na medida do quadril. Na medida do quadril. Até que achei que não ficou muito justo, não. Agora, aqui. Essa parte da poxa. Foi que eu não gostei muito. Ficou ajustado. Então, eu provavelmente só vou usar esse short assim. Com tênis. Pra justamente dar uma quebrada. Reparem que eu estou com duas... Nossa, agora o calor bem com força, né? Com essa gola aqui. Mas reparem que eu estou com duas peças que não são básicas, né? Essa blusa que parece um cetim. Posso dizer que parece uma seda? Não sei se é muito ousadia da minha parte. Então, eu estou com esse tipo de blusa. Gola, botão dourado, nananá. E estou com o paite. E aí, podia estar com uma bota? Sim. Podia estar com escarpão? Não sei. O short está muito curto. Acho que não. Mas pra dar uma quebrada, né? Pra não deixar esse look tão chiquetoso. Trouxe o tênis. Eu adoro essa proposta high-low. High-low é isso, né? Você ter peças high. Como, por exemplo, essa blusa. O paite. Coisas de brilho. Alfaiataria. E você colocar o low. Que são as coisas mais básicas. Como o tênis. O jeans. Então, por exemplo. Eu podia estar com essa calça. Eu podia estar com essa blusa e uma calça jeans. Que a calça jeans seria o low. E a blusa, o high do look. Minha última peça de paetê. Mas não menos importante. Essa calça. Aí, essa daqui. É o modelo wide leg que eu falei lá no início. Qual a diferença entre wide leg e pantalona? A wide leg, ela é mais ajustada. Aqui nessa região, tá? E ela desce aberta. Mas ela desce reta. Então, ela não tem uma abertura maior lá embaixo. Então, ela desce reta. Essa é a wide leg. A pantalona, ela já tem mais volume de tecido. Ela já é um pouco mais ampla. Aqui já na região do quadril. A wide leg não. Ela é ajustadinha. E essa calça é maravilhosa. E aí, por que que dessa calça? Porque tanto dessa calça quanto da outra tem dos dois modelos, tá? Então, essa daqui você também encontra na jogger e outros modelos, enfim. Mas esses são os modelos que eu tenho. E aí, essa daqui eu preferi wide leg. Por quê? Porque usar essa daqui com o tênis branco, é... Digamos que dá menos contraste. Você consegue usar mais do que usar a preta com o tênis branco. Não é o que fica errado usar com o tênis branco. Mas eu acho que em certos looks, o tênis branco, ele dá um contraste muito grande, se não é isso que você quer. Não sei se eu me fiz entender. Mas essa cor clarinha com o tênis branco, eu acho que fica mais versátil do que o preto com o tênis branco, tá? E essa calça é tamanho G. Essa daqui, ela tem zíper. A preta não... Ih, agora tô na dúvida, peraí. Não, a preta não tem. Eu vou pegar todas as peças pra confirmar, mas eu acho que a preta não tem. Mas essa daqui tem o zíper aqui na lateral. Comprei tamanho G pra ela não ficar justa no quadril. A cintura ficou um pouco larga, não muito, mas ó, é uma cintura que tem elástico. Então isso é bom também, que dê uma ajustada. Sou completamente apaixonada por ela. E aqui coloquei com a camiseta, que não é da Chimp. Essa daqui é da Renner, daquele algodão peruano, pima, que é o algodão. Que eu mais amo, eu tenho de várias cores dessa camiseta. E aí fiz daquele jeitinho aqui, ó. Deixei na lateral também, com o silicone. Vou colocar um tênis branco pra vocês verem... Ah, vou colocar junto com vocês. Que essa sandália é fácil de tirar. Porque ela tem aqui, ó, ela é um elastiquinho. Então, vamos. Vou colocar no sofá porque todos os meus calçados ficam limpos no clube. Os que não ficam limpos ficam ali na sapateira. Ou ficam lá na cozinha. Pra eu poder limpar. Então por isso que eu tô pisando no tapete. Eles estão em cima do sofá. E esse hábito de não entrar com o calçado sujo da rua, eu já tinha... Ah, eu lavei esse tênis. Tá ajustado. Eu já tinha antes da pandemia, tá? Não foi com a pandemia, não. E aqui, o que eu falei, ó. Eu dou com o tênis e ela não arrasta. Se bem que dá pra subir um tequinho aqui. Fica no limite pra arrastar no chão. Se eu estivesse com aquele tênis baixinho que eu já guardei, ela arrastaria. Então, pensa nisso na questão da wide leg que você vai comprar, da pantalona, se você vai ajustar ou não. Outra dica. Que na Shein, na verdade, a Shein tem todas as medidas, né? Então, é fácil de comprar na Shein. Eu não tenho a medida da minha perna. Mas o que que eu faço? Eu olho a altura da modelo da foto. Entendeu? Que aí eu vejo assim, a modelo tem 1,70 e tal. Aí eu falo, não, essa calça já vai ficar mais comprida em mim do que ficou nela. Na Dase, por exemplo, na linha Dase da Shein, tem modelo, né? Pessoas que posam lá pra foto e tal, que tem altura 63, 65. Então, eu sei que aquela calça em mim vai ficar do mesmo jeito, na mesma altura da modelo. Então, preste atenção nisso, tá? Porque eu vejo muita gente falando assim, Ah, ficou curta. Ah, ficou comprida. Comprida tudo bem. A gente ajusta, né? Mas quando ficar curta, é um problema. Então, preste atenção nisso, tá? Ou você pega realmente a sua medida aqui do seu comprimento todo, Ou você vai na segunda dica, a primeira é a escateira, né? Você ter o seu comprimento aqui da perna e comparar com o comprimento da peça. Mas é ir lá na altura da modelo, ok? Então, essas foram as minhas peças de paiteiro. Eu gostei muito das minhas aquisições, até das que não deram muito certo. Como o short. Mas só pra recapitular a questão do que tem zíper e o que não tem. O short é somente elástico, tá? Assim como a calça, que já está do lado avesso, porque é assim que eu coloco no cabide. Pra não ficar enganchando em outra roupa. E também pra não ficar atritando com a outra roupa que vai estar do lado dela. Então, mais uma dica para vocês. A saia, ela tem... Tiquinho... Aliás, mentira. A saia não tem elástico. Por isso que ela não ajusta tanto, né? Ela tem só o zíper, que inclusive é lindinho, da mesma cor. A calça tem o zíper. E a blusa, né? Não tem zíper, não tem elástico, mas ela tem um botãozinho. Aqui atrás eu vou deixar a foto aí do site lá da Shein. Então é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta. Sabe o que eu quero saber nos comentários? Eu sei que às vezes eu falo isso, mas eu não dou conta de gravar tudo. Mas me diz, qual o vídeo que você quer ver? Qual outra peça que você tem curiosidade que eu mostro aqui pra vocês? Assim, né? De separar um vídeo com um tema. Coloca aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Tá bom? Não me abandonem, que eu amo a presença de vocês. Tô amando que cada vez mais as pessoas estão chegando. Vamos fazer a família crescer. E a gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal, tá bom? E eu tô ofegante. Porque eu tô cansada. E eu tô com fome. E eu tô com sede. Vou almoçar agora. Tá bom? Um beijo. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.